Meu nome é Reginaldo, através da minha guru Amariles, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Wallace e esses dois dias foram fenomenais, uma imersão no curso do coaching quântico em Boston e veio muitos insights, muita mudança, muito conhecimento, muita informação que eu pude adquirir. Com certeza eu sou uma outra pessoa, depois desse curso, que descobri maneiras de me aprofundar mais no meu interior através das meditações, são ferramentas poderosas as meditações e eu recomendo para todo mundo ter esse período de autoconhecimento. E agradeço muito ao professor Wallace de eu estar aqui e à minha guru Amariles.